e agora iremos filmar e de outra maneira vamos conversando e mostrando as belezas ó e você que assistiu o primeiro segundo vídeo esse é o nosso terceiro se não assistiu vá lá confira o que rolou nos dois primeiros passeando aqui pelo riacho do catuaba macambira de flecha porque flecha por causa desse pendão palma quipá pacheiro olha a quantidade de cactos para quem não assistiu o primeiro vídeo estamos em um riacho esse riacho se encontra no município de paramilho baía é um dos pontos turísticos ele não é perene quando a chuva escasseia sua água vai sumindo ainda temos água por aqui mas pouca olha olha a mata mata preservada marca humana aqui ó garrafa pet por onde a gente anda sempre encontramos lixo ser humano deixas deixam suas pegadas olha a pombinha fogo pagou é a marca do nosso sertão o canto magistral da rolinha fogo pagou quem quiser nessa parte aqui dá para tomar até um banho aqui ó e ali dentro e como sempre uma sacola prática é isso aí vamos mostrar aqui o filetinho de água descendo olha olha a libélula também conhecido aqui como cachimbo está acasalando tudo isso você encontra no sertão olha essa parte aqui é chamada de caldeirão é bem fundo aí vai dar uns 10 metros de profundidade raramente ele seca a fogo pagou está para ali olha olha e tem gente que vem para a natureza para depredar chega a ser transparente esprequite da caatinga e vamos mostrar a vocês e olha nessa pequena gruta era um abrigo dos índios tapuias o pessoal fez fogo e danificou muito das pinturas mas ainda sobraram algumas aqui mesmo temos uma marca dos índios que aqui abrigaram no passado olha e aqui as marcas humanas olha lixo é muito triste uma corda é triste e preocupante cada vez mais nosso meio ambiente é agredido com lixo e mais lixo olha estamos nos aproximando da bela cachoeira uma lata de cerveja olha que planta mais linda primeira vez que eu a vejo olha é linda demais vamos completar nosso vídeo aqui na cachoeira do riacho do catuaba olha lá pomba juriti em rasante vamos completar nosso vídeo esse é o nosso terceiro vídeo da série riacho do catuaba uma cachoeira está seca mas iremos colocar só como ilustração ela com água só para vocês verem no final desse vídeo e aqui olha olha uma pombinha fogo pagou aí o sol ainda está pingando alguma água ali na cachoeira e aqui nós encerramos esse terceiro vídeo da série riacho do catuaba se gostou curta curta também o nosso canal para quem não me conhece sou Luiz Carlos Marques Cardoso